991 11 14 43, 991 11 14 43, pegue o seu celular, de onde você é, qual bairro, qual a sua cidade, eu vou ler a sua mensagem aqui no telão se o Valber deixar. Vamos lá, Valber! Boa tarde, Saulo, sou a Eliana do bairro Caravelas, governador Valadares. Dona Eliana Aparecida manda mensagem para o Balanço Geral. Obrigado pelo carinho da audiência. Dona Eliana Aparecida, do bairro Caravelas, aqui em Governador Valadares. Próxima. Boa tarde, Saulo, manda um abraço e um beijo para Laura e para Soraya, de Governador Valadares. Sou o Lúcio, de Governador Valadares. Alô, seu Lúcio, um abraço para o senhor, viu? Um abraço para o senhor, obrigado pelo carinho da audiência. E um abraço também e um beijo para Laura e para Soraya. É um pedido do seu Lúcio. Alô, Laura, alô, Soraya. Um abraço, um beijo para vocês também. Deus abençoe e obrigado pelo carinho da audiência. Próxima. Boa tarde, Saulo, sou de Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri. Gosto muito desse programa, assisto todos os dias. Manda um abraço para nós aqui de Ouro Verde de Minas. Edson Paulo, Edson Paulo, de Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri. Obrigado, querido. Estou lembrado de você, mandou mensagem outro dia aqui no programa, no Balanço Geral. Obrigado pelo carinho da audiência e a todos aí de Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri, pertinho de Tchoc-Tchoc. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo. Aqui é o Silas. Manda um grande abraço para as minhas tias de São Paulo que estão aqui. Nós nos abrilhantando com sua visita. Tia Ângela e tia Mislange. Silas Araújo. Alô, tia Ângela. Alô, tia Mislange. Tias do Silas. Um abraço para vocês duas. Um abraço para você, Silas. Obrigado pelo carinho da audiência. As tias do Ângelo são de São Paulo. Vocês podem assistir o Balanço Geral pelo facebook.com.br TVLeste. Obrigado pelo carinho da audiência. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo. Sou a Glorinha, da cidade de Periquito. Estou ligada no Balanço Geral agora. Saulo, manda um alô para o meu pai e o meu esposo. Eles não perdem o programa nem um dia. Um abraço para a dona Glorinha, um abraço para o pai dela e também para o marido da dona Glorinha de Periquito, aqui no Vale do Rio Doce. Obrigado, dona Glorinha, pelo carinho da audiência. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo. Quero desejar um feliz aniversário para o meu irmão Cristiano. Diz para ele que deseja um feliz aniversário. Dandara. Alô, Cristiano, irmão da Dandara. Um feliz aniversário para você. É um recado para a sua irmã. Feliz aniversário, Cristiano, irmão da Dandara. Parabéns pelo aniversário, querido. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Sou o Alex. Estamos ligados no Balanço Geral. Gostaria de parabenizar meus pais, Geni e Isaías. Eles estão fazendo 65 anos de casados. E meu pai, Isaías, fez 90 anos de idade. Ele é seu fã. Não perde um programa. Ô Alex, obrigado pelo carinho da mensagem, viu? Obrigado. Deus abençoe você. Deus abençoe os seus pais, a dona Geni e seu Isaías, que estão completando 65 anos de casados. E seu Isaías, 90 anos de casado. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês.